Ou quem sabe... Esquece isso. Amanhã você começa. Senhoras e senhores, como vocês estão? O que vocês acharam? Bem maneiro, né? Mas só por causa disso não vamos pular as formalidades. Vamos lá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Shot de Segunda. Meu nome, como sempre, é Victorinianine. E, no Shot dessa semana, eu quero falar sobre um problema que aflige muitos de nós. Não só artistas, fotógrafos, criadores de conteúdo, filmmakers, mas em todas as profissões também, que é a procrastinação. Você sofre disso? Eu sofro. Eu quero até já deixar bem claro aqui que eu, às vezes, abordo esses temas aqui nos meus vídeos e falo dos sugestões e dicas, mas eu só falo sobre eles porque eu sofro eles. Então, talvez eu nem seja a melhor pessoa pra falar sobre. Na verdade, na teoria, a gente compreende elas muito bem, mas quando a gente vai pôr elas em prática cada dia é um dia, é uma batalha diária e nem sempre a gente consegue. Eu tenho uma lista aqui no meu computador que tem aqui uns 20 temas pra gravar ainda, só de Shot de Segunda. Então é fácil de escolher é fácil de começar. Só que hoje já é segundo, esse vídeo vai sair hoje, eu ainda não gravei, então eu achei oportuno o tema de procrastinação porque eu ainda não gravei algo que eu deveria ter gravado na semana passada e ter ficado pronto, já organizado pra postar hoje com tranquilidade. Não fiz, procrastinei e deixei pro último dia, pra última hora porque é hoje que eu tenho que postar isso. Mas tudo bem. Eu acho que vai ser um tema bem legal porque eu não sei se sou só eu que sofro ou talvez vocês também que sofram uma mesma coisa que é quando você tem uma tarefa, um projeto você tem uma data pra entregar na sua cabeça inicialmente você planeja claro, você vai fazer um pouquinho a cada dia vou fazer só um pouquinho e no final é super rápido, é super fácil só que na prática a gente deixa tudo pro último dia, pros últimos dias e faz tudo correndo e vira madrugada no final dá tudo certo mas não é o ideal, né? porque a gente acaba deixando nosso corpo exausto a gente vira madrugada fica poucas horas dormindo a gente não tem aquele tempo pra revisar o nosso projeto e aí a gente não sabe se realmente tem a qualidade que a gente gostaria que ele tivesse eu entendo que muitas vezes esses últimos dias me motivam mais surge aquele pânico na cabeça e aquela data tá chegando então você corre atrás e faz acontecer e no final dá tudo certo o problema é que existem dois tipos de procrastinação e o segundo tipo de procrastinação é muito perigoso e eu não tô exagerando aqui não tô querendo fazer um drama porque quando a gente tem uma data pra entregar você pode até deixar pro último dia fazer correndo e entregar e tá tudo certo mas e quando não tem data? e quando um trabalho pessoal ou artístico ou uma meta normalmente isso não tem data não tem bad line não tem ninguém te cobrando é você e você mesmo e quando você procrastina esse tipo de compromisso que é com você mesmo é algo silencioso e provavelmente é onde os sonhos morrem e o pior de tudo é que a maioria das vezes os sonhos que morrem eles morrem nessa parte não é nem como se você tivesse tentado por meses não conseguiu não conseguiu e aí você falou e eu já penso coisa assim eu já vejo tipo eu tava lá vendo o início do youtube em 2006, 2007 já tinha criado conta e hoje eu tô aqui em 2020 começando o meu canal e eu penso isso eu penso porque que é dez anos atrás né quase quinze anos atrás eu não comecei e eu me arrependo um pouquinho eu sou muito novo então só pra você ter ideia esses dez anos aí que o youtube já existe ou esses vários anos que o youtube já existe eu já queria sempre quis ter um canal e tava sempre lá no fundinho da minha cabeça ah quando eu tiver conteúdo eu começo ah quando eu tiver não sei o que eu começo agora eu preciso eu já tinha uma câmera muito boa porque eu sou fotógrafo sou filmemaker e aí eu pensava mas eu preciso de um microfone melhor agora eu preciso de uma luz melhor e no final eu já tinha tudo mas eu não fazia porque eu ficava inventando coisas deixando pra depois e com medo e aí agora esse ano por causa de várias coisas que aconteceram aí no planeta terra eu falei tá é agora ou nunca vamos começar então aqui começando vocês talvez já tenham passado por esse tipo de situação também que é muito comum você tá ali fazendo alguma coisa aleatória qualquer coisa dirigindo, lavando louça trabalhando qualquer coisa mesmo e aí surge uma ideia na sua cabeça e ela essa ideia ela é meio que genial com uma epifania talvez se você quiser chamar assim e essa ideia você ela tá completa ela muitas isso já deve ter sido com você não é só comigo não é possível ela já vem quase que completa nossa se eu fizer isso vai me trazer muito valor pra minha vida vai agregar muito valor na minha vida e você já enxerga ela com uma motivação tipo eu consigo fazer isso e você já vê os passos que você precisa pra fazer aquilo e aí você fala nossa que gênio isso é muito bom isso é muito bom amanhã eu começo e aí no dia seguinte você acorda e você é o mesmo que você era antes daquela epifania você não tem mais uma motivação a sua visão de como chegar naquele resultado naquela meta não tá mais tão clara quais passos você tem que tomar isso aconteceu muitas vezes comigo e eu já perdi muitas oportunidades por isso então uma das dicas que eu queria dar aqui é se você tiver um caderno ou se você tiver de repente um computador, um celular anota no momento que você tem essas ideias não pense assim ah se for importante o suficiente eu vou lembrar eu já ouvi gente falar isso traduz ideia em palavra porque a gente as vezes acha que a gente pensa em palavras por isso nossa ideia e as ideias no papel são a mesma coisa mas obviamente elas não são a ideia no papel você consegue estruturar ela de uma forma muito mais elaborada e fixa e consegue mostrar pra outras pessoas então sentiu esse momento de epifania de algo que você realmente gostaria de realizar de um sonho, de uma vontade de um projeto pessoal, de uma ideia genial que você teve para e escreve passo a passo porque isso vai te ajudar a visualizar o caminho em cada passo põe data pra você ter ali esse deadline essas datas te pressionando pra fazer aquilo acontecer que nem como eu te falei no primeiro exemplo de procrastinação quando você tem uma data você consegue correr atrás eu sei que em projetos pessoais as vezes é mais difícil ainda porque a gente não tem ninguém cobrando da gente é a gente com a gente mesmo então aí que realmente entra você poder confiar em si mesmo outra coisa que faz eu deixar de procrastinar que faz eu dar vontade de me mexer e tirar esses projetos do papel é lembrar que eu vou morrer parece muito macabro isso mas é verdade eu me sinto muito jovem tenho 29 anos me sinto muito, muito jovem me vejo jovem vamos supor que eu vá viver 90 anos até 90 anos pelo menos eu já estou sendo muito otimista porque eu acho que isso é muito maior que a média de vida aqui no Brasil e se eu viver mais que isso é lucro tipo até os 90 eu quero ter realizado tudo que eu gostaria de realizar na minha vida e depois disso talvez não tenha mais condições se eu tiver lucro mas provavelmente é difícil de ter não dá pra garantir vocês entenderam o raciocínio vamos fingir que eu vou viver 90 anos nessa imagem que vocês estão vendo agora tem aí um pontinho para cada semana cada linha dessa representa um ano então são todas as semanas que você vai viver ou que eu vou viver até os 90 anos eu com 29 que me considero jovem quando eu me marco quando eu marco todas as semanas que eu já vivi nesse papel e eu olho eu vejo que os meus dias estão muito mais contados eu já passei já estou quase na metade do caminho se eu dar sorte de chegar até o fim do caminho esse tipo esse sentimento me dá uma um nervosismo e uma inquietação faz eu sentir que eu estou deixando o tempo passar eu estou perdendo tempo eu tenho que correr atrás talvez isso te ajude talvez isso te ajude a te motivar lembrar da morte eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet também não sei muito sobre mas eu vi que é um conceito implantado com as religiões da gente lembrar da morte muitas vezes antigamente vinha com cunho moral pra você lembrar que você vai morrer não faça nada de errado porque você vai morrer um dia e vai pro céu ou pro inferno porém hoje eu vejo pelo menos como algo motivacional porque o tempo voa as vezes parece que o tempo passa arrastado e passa devagar mas ele é um sopro a vida é um sopro, né? como disse acho que em Maia uma vez eu vi uma frase não sei se é de um filósofo não sei quem que falou isso mas a frase ia mais ou menos assim tem dois melhores dias pra você plantar uma árvore dez anos atrás e hoje e essa frase na verdade ela não é sobre árvores ela é sobre projetos de vida, né? tem dois melhores dias pra você começar um projeto dez anos atrás e hoje então se você tem algum sonho ou alguma coisa que você realmente quer fazer acontecer corre atrás hoje talvez seja o dia aproveita esse vídeo aqui e comece eu to tentando se eu to falando pra vocês aqui no vídeo se fez sentido pra você principalmente quer dizer que eu entendi a teoria na prática é outra coisa e eu só to falando aqui é uma forma de eu pôr pra vocês mas é uma forma também de eu reforçar pra mim mesmo ou eu mesmo acho que... sei lá mas muito obrigado pra você que assiste até aqui esse vídeo talvez não faça o menor sentido mas eu tento falar aqui sobre temas de arte, fotografia, criação de conteúdo mas que também sejam filosóficos e envolvem todo mundo independente do equipamento que você usa ou do nível de técnica que você tem talvez até da profissão que você tem as vezes pessoas de outras profissões podem se relacionar com isso que eu acabei de falar aqui eu sei se o conteúdo te tocou de alguma forma ou se tiver afim se inscreve aqui no meu canal, deixa o like deixa ali nos comentários me fala se você também sofre com procrastinação se você tem alguma técnica pra evitar, pra superar se alguma dessas técnicas que eu falei você não conhecia, aplicou e funcionou eu quero realmente saber, pode me falar que eu vou responder e eu realmente espero que esse vídeo aqui te ajude a tirar do papel aquele projeto que você sempre sonhou em fazer mas está até hoje procrastinando, deixando pra depois quem sabe hoje é o dia de começar ele ou quem sabe... esquece isso amanhã você começa e aí